O Mês dos Pais na MF tem um verdadeiro show de ofertas! Textura, desenho, vinte e quatro quilos, Dakar, só cento e cinco reais. Caixa d'água, quinhentos litros, forte e leve, duzentos e sessenta e nove e noventa. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, só sessenta reais. E todas as conexões a manco com dezoito por cento de desconto. Mês dos Pais MF, traga seu orçamento, que vai dar negócio. WhatsApp nove, oito quatro meia 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 três nove dois. Tchau, tchau.